Saudações super pais do Brasil inteiro, do mundo inteiro. É uma grande felicidade estar hoje aqui comemorando com vocês o Dia dos Pais. Hoje é o Dia dos Pais, dia 14 de agosto de 2016. Domingão de sol! Dia dos Pais, aí você pergunta, santo, cadê seus filhos? Eles estão em casa, inventaram um churrasco em cima da hora, eu tive que virar aí, correr pra comprar, tudo pra poder sair a tempo. Ainda tem que girar esse vídeo hoje, que não adianta dar uma ferida ao Dia dos Pais no Natal, né? Um dia desses, o Lucas falou um negócio que me tocou, eu tava trabalhando até tarde, né? Ele falou, pai, você trabalha muito, mas precisa trabalhar, né? Não tem jeito. Mas ele falou assim, é, mas você também é pai. Então parabéns pra você, e a melhor coisa de ser pai é ser um bom pai, né? Aí filhão, se comporta bem também, que teu pai merece, luta muito pra estar com você, ser o que é pra você, não importa o quanto que ele ganha, onde que ele trabalha, o que que ele faz da vida pra poder sustentar você. Ó, tem o pai, o pai aço, que é o pai com aço, e o palhaço. Ó, eu acho que eu sou um pouquinho de estreito. O trabalho pode sujar a mão, mas o trabalho tem que ser honesto. Se o trabalho dele é honesto, levanta a mão pro céu, porque não é fácil não, tá? A gente sempre aprende com as crianças, né? A gente não só ensina, mas aprende com as crianças. É, que a gente não tem que trabalhar tanto ao ponto de dar presente para as crianças. A gente tem que estar presente, isso é muito mais importante. Ah, como é bom ser pai, você não acha? E também não é só ser pai, né? Você que é filho, também é importante você dar carinho, amor, retenção ao seu pai, tratá-lo bem todos os dias, respeitar, ser uma criança educada, que não fica só pedindo, né? Falou? Valoriza bastante aí, além de ser, exigir um bom pai, seja também um grande filho. Um abraço. Os meus, eles são meus parceiros. Ter a criança como uma motivação extra para correr atrás pelos ideais, e nos momentos mais difíceis, não é fácil. Mas quem disse que a vida é fácil, né? Ser pai é superar isso tudo. Ser pai é ser pai todo dia, é estar presente, acompanhar tudo no dia a dia. E não existe uma melhor hora para ser pai. A melhor hora é agora. É hora de ser feliz, é hora de ser pai. Ser pai, pai, pai. Pai, não é palhaço, não. Ih, morreu o carro. É estar lá de dia, é estar lá à tarde, estar lá à noite, de madrugada, quando eles precisarem. É olhar pelo filho, é tê-lo sob sua guarda, sob sua companhia, é ter, é ser para criança. É isso aí, dê graças a Deus por você ter pai, alguém que se exerça essa função de pai, porque não é fácil, não. Tá, filhão. Algo a ser seguido, algo muito bacana. Mas é só o pai? Claro que não, né? Minha mensagem vai também para aqueles que exercem a função de pai, assim como os avós, principalmente. Meu grande abraço para vocês, avós, de todo o Brasil, do mundo inteiro, para os tios, para os primos, todo mundo que ajuda uma criança a crescer, a se formar, a vencer na vida. Essa, para mim, é uma mensagem importante, porque eu, por exemplo, recebo muita ajuda dos meus pais, do meu irmão. Tem muita gente boa que ajuda, porque a gente não pode estar presente em todo momento, né? Porque ser pai está muito além de gerar, né? As crianças não cobram a nossa presença, querem brincar, acham que a vida é sempre uma grande festa. Mas para a gente acaba sendo, porque de uma maneira ou de outra a gente encontra uma fórmula de ser feliz com a criançada. E quando a gente não está presente, sempre tem uma boa para dar uma olhadinha na criança, para dar uma instrução aos professores, principalmente. Muito obrigado, porque nossas crianças passam muito tempo na escola e também desenvolvem uma função importante na vida deles. Essa é a mãe deles. Mas hoje é o dia dos pais, né? Então, dia dos pais, vamos comemorar bastante, aproveitar, estar sempre com a criança, trazer para ela sempre a esperança de que o dia vai ser bom, de que ele é muito importante na nossa vida. Ser pai é ser o super-herói da criança, né? É brincar, é se sujar também, é ensinar as brincadeiras. Mas, para mim, é uma alegria constante todo dia. E aí, chegou a mãe das crianças aí, ó. Bota uma cabeça aí, ó, mãe. Qual é a sua felicidade no dia dos pais? Trata o seu pai com carinho, com respeito, com amor e felicidade para você se quiser feliz todos os dias da sua vida, meu irmão. Eu tenho um excelente exemplo que eu já tenho um excelente pai. 72 anos, mas além de ser meu pai, é meu companheiro, meu anjo da guarda. Ele é muito mais do que um pai para mim, me ensinou muito. E eu tento passar isso para os meus filhos. Essa união, esse amor, tudo que nós temos de bom para dar um para o outro. Ter pai é ser estar sempre presente, não é dar presente. É ter o filho como a coisa mais importante. Não só o dia de hoje, que ele possa se repetir, que esse dia possa se repetir várias e várias datas. Que nós possamos estar presentes durante muito tempo na vida dos nossos filhos. Valeu! Vídeozinho especial do dia dos pais. E um abração também para os pais que já partiram também, para uma alçada maior. Que eles estejam felizes pelo dia de hoje. Receba o nosso abraço carinhoso. Um abraço para todos, felicidade, paz, amor no coração. Beijão, meu irmão, beijão, paizão, tudo de bom. Valeu, tchau, tchau. O real sentido da palavra pai, esse aqui, parceiro, amigo, incansável. No dever e na felicidade de ser pai. Felicidade para todos, um abraço e até mais. Sonhos super pais do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Que alegria comemorar o nosso dia, dia dos pais de 2016. Juntinho com vocês, uma grande felicidade estar na sua presença para poder... Ali, peraí... Ah, tch!